Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para resumirmos mais uma história do Tales for the Pizza Flex. Desta vez nós vamos para a última história do Submecanofobia, que é justamente Boobie Dots parte 1. Lembrando que a conclusão dessa história vai estar no quinto livro, que é Boobie Dots Concluja, o nome do livro mesmo. Então, molecada, o que acontece? A gente já leu muita história louca. Agora talvez a gente tenha mais pedaços do Security Breach, espero, na graça de Deus. Mas vamos lá, molecada, sem mais enrolações, deixa o gostei, inscreva-se no canal, ativa o sino. Se vocês não perderam nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Lembrando ainda que vai ter o epílogo, que vai ter mais detalhes do Mimic, onde a gente vai poder trazer com mais informações o que é esse animatrônico que está causando uma confusão do caramba na comunidade. Principalmente, né, porque a galera, ah, é o William Afton, não é e tal. Então vai ter mais detalhes também num outro vídeo. Mas agora vamos lá, Boobie Dots parte 1, que a gente vai ver meio Five Nights em anime das ideias. Eu sei, a gente ficou assustada quando eu falei isso, mas não tem outra forma de resumir. E vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, o que acontece? A gente está na pele do cara chamado Abe. Abe é um cara que trabalha na Fastplex Tower. Fastplex Tower é como se fosse uma parte dentro do próprio Pizzaplex, que é a parte administrativa. É onde fica a galera, sabe, trocando papel, sabe, fazendo encomenda para as coisas chegarem dentro ali, né, dos restaurantes. Fazer o negócio funcionar, melhor dizendo, não só de segurança, né, ou os engenheiros. É a galera que cuida, sabe, da papelada, de contabilidade, aquela coisa toda. Coisa que toda empresa tem, como se fosse um escritório. E ele cuida basicamente da parte de segurança e também de fazer pedidos e fazer outras coisas para fazer o gerenciamento do lugar continuar andando. O grande problema é o quê? Ele meio que, ele pegou esse cargo já faz um ano e o negócio não está muito bem para ele. O salário não é o dos melhores. Ele está meio que derretendo por conta que, infelizmente, aconteceu muitas coisas na vida dele. Inclusive, alguns colegas de trabalho até chamam ele para sair, para fazer as coisas, mas ele nunca tem grana. Vocês veem uma noção de que ele é meio ruim de grana mesmo? Ele se alimenta dos restos do que a galera joga no lixo. Eu não estou zoando. O livro vai descrever que o Abe é um cara que ele vai no lixão e ele pega, sabe, pedaços de pizza que a galera jogou fora e acaba pegando esses pedaços e comendo, né, como se fosse ali a refeição. E é a única refeição que às vezes ele faz no dia. Então, tipo, é muito complicado a vida dele. E também vai informar que ele mora dentro de uma parte da Roxy Raceway. O que ele faz? Toda vez que ele tem que, né, tipo, ir para casa, ele dá um migué no povo e dá umas desviadas. E ele vai para um outro canto, aproveitando que o Pizza Plex está vazio. Ele desvia dos seguranças, ele entra em umas tocas, em uns buracos lá da Roxy Raceway. E ele tem lá umas coisas que ele acabou colocando para servir de moradia. Ou seja, ele mora dentro do Pizza Plex. Tudo isso por quê? A mãe dele foi diagnosticada com demência. E aí, tipo, todo o tratamento, todo o dinheiro que ele tem, né, é para pagar o tratamento dela. Porque precisa de um cuidado, né, da pessoa e tudo mais, continuar, talvez lutando, talvez existindo, melhor dizendo. Ele ama muito a mãe dele e ele está fazendo esse sacrifício todo por conta da mãe. E todo o dinheiro, praticamente, do que ele recebe vai para o tratamento dela. Além de que, ele também hipotecou a casa. E ele acabou perdendo a casa justamente por conta dos tratamentos da mãe. Então, foi tudo basicamente para tentar deixar a mãe dele num lugar melhor, podendo, sabe, continuar vivendo. E ele está sacrificando o salário dele, as coisas dele, justamente para fazer a mãe dele ter como se fosse um pouco mais de condição de vida. Então, ele está sacrificando até o salário dele para o tratamento da mãe dele continuar, sabe, perdurando. Então, ele está, sabe, comendo do lixo e vivendo escondido dentro do Pizza Plex para poder pagar todas essas contas. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês é que nessa Fast Plex, sabe, se essa parte dos escritórios, tem um negócio chamado Fast Bear Tower. Que é justamente onde os funcionários de alto escalão, eles podem dormir meio que perto ali da Pizza Plex, sabe. Para eles justamente, se acontecer alguma coisa, eles já vão ali, já estão ali perto e tudo mais. Vou explicar melhor durante a história que esse negócio é meio que comum. Tem vários lugares, principalmente em grandes centros, que tem, sabe, onde a galera trabalha e logo do lado, onde fica o pessoal, sabe, em uns lugares bem mais acomodados, assim. É um lugar bem mais legal e também, né, bem mais rico, melhor dizendo. O que acontece? O Abe, ele é um cara muito esforçado. Ele está querendo muito uma promoção para justamente entrar num cargo bem alto, para justamente ele poder ter acesso a esses apartamentos. Para ele não ficar, né, que nem eu falei para vocês, morando na Roxy Raceway, lá no fundo do buraco do caramba. Então, o que ele está fazendo? Todo esse ano que ele ficou trabalhando na Fast Bear, né, lá no Fast Plex, melhor dizendo, da parte do escritório, ele foi se dedicando para justamente subir de cargo. Só que o que rolou? Ele, então, toda vez da manhã, ele faz o seguinte. Ele acorda um pouco mais cedo do que todo mundo. Ele sai da toca dele, das coisas que ele está lá, né, que ele montou a toquinha escondida lá na Roxy Raceway. Ele vai desviando das câmeras, ele vai em um dos banheiros e ele toma o famoso banho de pia. Caso você não saiba o que é um banho de pia, é aquele banho porco onde o cara, tipo, liga a torneira, tipo, toma banho no tanque. Eu não sei se a galera, né, de hoje sabe o que é isso. Mas é você, tipo, só ir na pia e esfregar as coisas ali. Tanto que ele tem até um kitzinho, sabe, de coisa para ele passar desodorante, para ele se arrumar e tudo mais. E aí vem um outro detalhe muito importante. Ele puxou muito o charme do pai e da mãe. A mãe, por mais que está agora sofrendo com demência, ela sempre foi uma mulher muito bem apresentada e tudo mais. E ela é de olho azul e tudo mais. E ele herdou isso dela, a beleza da mãe. E o pai era um cara mega charmoso, então ele consegue conversar muito bem, trocar uma ideia. E também ele é um cara muito trabalhador. Então ele tem boas qualidades, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando ele está ali no banheiro, ele é pego de surpresa por um cara chamado Ivan. Não confundam com criança chorona, pelo amor de Deus. É um senhor que ele mora nessa Fesber Tower. A Fesber Tower, que eu falei para vocês, que é a galera de, sabe, vamos por assim, da hierarquia mais alta, de alto escalão da Fesber, melhor dizendo, mora. E aí ele pegou e falou assim, ah mano, você já está aqui e tal, pô, desculpa. Eu não vi que você estava usando o banheiro e tudo. Aí ele falou, não, tudo bem, só estou dando uma escovada nos dentes aqui, que eu comi um negócio. Né, o Abe dá a desculpa, né. E aí ele começa a falar, mano, você tem que ver com o que a Fesber está arrumando agora. É o negócio agora das boobidotes, você tem que ver. As boobidotes, elas são como se fossem uns hologramas. Ensinou minha filha a fazer uns negócios muito loucos, cara. Pô, o pessoal da Fesber está inovando na tecnologia. Boobidotes? Eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, não, isso aí, cara, é só para quem mora na Fesber Tower. Né, infelizmente não está disponível para o público ainda. Show de bola. Você está falando que é tão impressionante, então beleza. Só que aí ele já ficou ligado, que o negócio cabe muita gente. Pô, o cara mora com a família dele. E, aparentemente, então, é uns apartamentos, sabe aqueles apartamentos, é, de um por assim, daqueles prédios que moram um apartamento só por andar, ou dois apartamentos por andar? Esse pique aí. Ele vai, então, trabalhar e ele vai fazendo, né, as coisas do trabalho dele. Ele vai aplicando para tentar uma promoção, tudo mais. Até que ele recebe um e-mail. Fala assim, ó, por favor, Abe, compareça à gerência, né. Você vai vir aqui e falar com a supervisora. E aí, beleza. Então, ele falou, vixi, vou ter que falar com alguém do outro escalão. Ele vai, ele sai e ele vai lá, justamente, né, na atendente. A atendente é uma loira, sabe, aquelas secretárias bonitas pra caramba. E fala, ó, você pega ali a direita e vai no segundo andar. Ele vai lá e fala com a supervisora, que fala o seguinte, Olha, eu tô vendo aqui a sua classificação, você tá pedindo pra, sabe, ser promovido e tudo mais. A gente tá vendo a sua classificação e você tem todos os requisitos necessários. É uma coisa que você precisa fazer uma especificação pra você, justamente, ser diretor de departamento. Então, o que vai te dar direito pra você até estar na Fesber Tower e tudo mais, já que você tá bem aplicado no negócio. Então, a gente gostaria que você, né, fosse ser um dos caras aí, né, da parte de elite aqui nossa. E ele fica todo feliz e fala, nossa, mas o que aconteceu? Nossa, mas foi de repente... Aí, ela explica. Uma das vagas que a gente tinha aqui, né, um outro diretor, simplesmente desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu, mas a vaga ficou, né, disponível. E aí, a gente foi procurando na lista aqui quem seria mais parecido com o cargo e a gente escolheu você. Show de bola? Aí, ele falou, não, show de bola. Foi lá, apertou a mão, falou, que beleza e tudo mais. E aí, ele desce todo feliz, né? Ah, agora eu vou morar na Fesber Tower, agora o bagulho vai ficar bom, vou aumentar meu salário, vou poder finalmente ter dinheiro, vou conseguir pagar o tratamento da minha mãe e morar num lugar legal. Final feliz, né? Mas aí, ele chega na parte lá da entrada pra pegar, né, justamente aquela secretária que eu falei pra vocês, o nome dela é Jen, e vai tratando ideia com ela. Fala assim, ah, então eu vim aqui fazer o registro de qual apartamento que eu vou, já que agora eu vou ficar na Fesber Tower, né, o cara não é bobo. Aí, ela fala, ó, então, é, tem um disponível, mas eu não posso te passar. Aí, ela fala, mas por que você não pode me passar? Fala assim, então, ele tá fora dos limites, eu não posso te dar acesso a ele não. Aí, ela fala, não, mas como assim? Pera aí, não. Você tem que me dar o acesso, eu vou morar aqui agora, eu tô, sabe? Aí, ele dá umas gambeladas. Pô, eu já saí do lugar que eu tava, eu vou deixar minha casa, tudo mais. Aí, ela fala, olha, eu sinto muito, não tem como, eu não posso te dar esse lugar. Esse lugar está, sabe, interditado, não tem como, não tem o que fazer. Aí, ele pega, putz, pô, mas que saco. Aí, ele finge que tá saindo, ele finge que tá saindo, aí ele, ele sai e ele volta, rapidão. Aí, ele chega, né, aí ele já sacou, a mina é bonita, né, tudo arrumado e tal, não sei o quê. Aí, você, você é a Jane, né? Aí, ela, é, sim, eu sou a Jane, toma conta aqui da parte da secretaria. Fala assim, olha, então, é, veio um motoqueiro aí, veio entregar um monte de flor, um monte de coisa. E o cara tá com um monte de parada lá na frente, mas ele falou que tem outras entregas pra fazer. Ele queria fazer uma entrega pra você, você que é a Jane, então, vai lá na entrada, pra você, né, pegar o negócio. Porque eu não sei o que que é, tem carta, tem coisa pessoal. Aí, ela, ah, é sério? Estão me mandando um presente, um buquê de flor, né, um chocolate, o que será que é? Ele falou, ó, não sei, acho melhor você ir lá na frente e ver. E aí, ela fala assim, mas eu não posso sair daqui. Fala, não, fica tranquila, não, fica, vai lá que eu cuido daqui, ninguém precisa saber que você saiu. Aí, ela pega, ai, tá bom, tá bom. E ela vai lá, né, toda empolgada, achando que recebeu o negócio. Aí, o cara malandro vai no computador e registra o apartamento. E na hora ali, toda a parte tecnológica, já tem uma impressorinha 3D, que dá o cartão junto com a certidão dele, né, com a parte ali, pra vincular o apartamento a ele. E também falando que o apartamento tá registrado a ele e tá tudo certo. Ele quebra ali, né, a permissão e fala, não, vai liberar pro cara, então libera pro cara. E aí, o cara, então, recebe o... Ele pega, né, malandramente o endereço ali de onde ele tem que ir, né, na Fazbear Tower, onde ele vai morar, o apartamento, e ele consegue o acesso. Safado, simplesmente. A mina volta até toda triste, ai, o cara foi embora, não achei ele. Aí, ele fala, não, putz, que pena, ele falou que tinha outras entregas pra fazer mesmo. Mas, ó, tá bom, valeu, hein. E ele vai embora depois dessa malandragem toda. O que acontece? O cargo dele, basicamente, vai ser de Team Leader. Basicamente, ele tem que treinar a galera novata pra ser o líder da equipe que for tomar conta de algum lugar. Então, tipo assim, ele tem que passar, basicamente, pra alguém que vai ser um líder, e ele vai ser, tipo, o supervisor da galera. Então, por isso que ele tá num cargo mais alto. E falar pra eles, basicamente, o que eles têm que fazer dentro do Pizza Plex. O primeiro que ele vai fazer é o tal de Prestron, que ele vai ensinar, basicamente, as coisas do DJ Music Man. Onde ele tá lá, aquelas coisas todas bonitinhas, treinando, né, o cara pra fazer as paradas do DJ Music Man lá. E aí, tanto que até acontece um negócio que o DJ Music Man tentou pegar o pé do cara, sabe? Falou assim, tentou pegar uma coisa e falou assim, olha, toma cuidado que o cara, né, o aranhão aí gigante, Talvez tenha ainda algumas linhas de código que eu vou informar a programação, que ele também fazia, sabe, rotinas de andar por aí. Então, tem que tomar cuidado, né, porque pode ser que isso aconteça. Ele fala, mano, meu Deus, que lugar louco o cara é. Eu sei, o lugar é meio doido mesmo. Mas agora, indo pro que interessa mesmo, Abe vai pegar e vai justamente pro apartamento dele. Ele falou, mano, agora que eu tô, já trabalhei, já fiz as coisas, ele vai conhecer onde ele vai na Fast Bear Tower. Ele vai, então, pra onde ele tem que ir e ele percebe que o lugar é bem afastado mesmo. É bem indo nas últimas torres da parte, né, que tem como se fosse um condomínio. Ele vai lá, ele tem que seguir um corredorzão e não tem muitos apartamentos perto. Ele vê até algumas garotas assim, né, uma molecada andando ali. Não é nem uma molecada, é bem mais mulher mesmo, assim, ali 18, 19 anos. Ele fica meio assim, pá, e aí elas até cumprimentam ele e ele fica, tá bom, vai lá. Por que o livro tá detalhando isso, eu não sei, mas vocês vão entender daqui a pouco. E aí ele abre o apartamento dele e ele vê que é bem organizado e bem parecido com aqueles apartamentos mais, assim, novos, né. O apartamento não tem lá muita divisória, então as coisas são meio distribuídas, só serem bem abertas, assim, sabe. A cozinha é meio junta com a sala, aquela coisa toda, mas é um espaço grande. E é muito melhor do que o buraco que ele tava, né. Qualquer coisa era melhor do que o buraco que ele se enfiou lá na Roxy Raceway. Aí aparece o negócio, aparece um holograma na frente dele. Aparece justamente uma menina, né, mais ou menos adolescente ali, deve ter seus 14, 15 anos. E aí tem como se fosse aquelas chuquinhas assim, ela é toda meio rosa com uma roupa, tipo um maiô, colando a roupa dela inteira. E ela tem uns olhão de gato, um negócio bem esquisito. Tô mostrando a imagem de como elas são, né. E aí ele é apresentado a Bubidot, que é a 3, que é a 3. E aí fala assim, ah, ah, seja muito bem-vindo. Né, vai recepcionando, olha, você tem as coisas aqui, você agora, vamos poder cuidar da casa com você, vai ser muito legal. E vai apresentando as coisas pra ele, ele tá... Entendi. Ela fala, ah, você não é muito de falar, né, eu posso te chamar do quê? Ah, eu sou o Abe. É, eu não tô entendendo, tipo, você vai cuidar de mim agora? Ela falou assim, eu sou como se fosse uma inteligência artificial que vai cuidar das coisas aqui que você tem. Tipo, ah, tarefas da casa, agenda, sabe, coisas pra você ver na televisão e tudo mais. Aí fala assim, é como se fosse uma Alexa. Uma Alexa com um calendário, só que em formato de adolescente, o que é um pouco bizarro. E ela tem uma cara de anime. Tipo, ela tem um olhão, uma carona de anime. Por isso que eu falei que era Five Nights e Animes das Ideias. Uma coisa louca. E aí ele começa a perceber que as coisas, beleza, né, meio esquisitas, mas ele... Tá bom, não vou reclamar, né, pô, tô ganhando bagulho de graça. E ela tá, sabe, sendo muito prestativa, fazendo as coisas e tal. Ele sai, né, que nem eu falei, ele foi treinar a galera, tudo. Ele volta e mais um dia ele tá começando a pegar as coisas e levar de volta, né, agora pra um lugar que ele vai ficar. Então ele espalhou várias coisas dentro do Pizza Plex, onde ele ficava escondido, sabe, se ele precisasse de alguma coisa, ele deixava guardada. Ele não queria utilizar os armários, porque isso ia dar muita bandeira, né. Ia dar, tipo assim, ah, aqui que esse armário tem coisa aqui. Muito provavelmente o segurança ia abrir e ia tomar as coisas dele. Então ele escondeu em pontos específicos, pros seguranças não acharem ele poder ter, né, sabe, como utilizar depois. Ele vai então, pega essas coisas e tá voltando. Mas ele tá muito cansado, ele nem consegue pegar tudo ainda. Quando ele volta, ele tá lá e tem mais duas boobidotes. A 1 e a 2. Que nem eu falei, eu acho que a 1 é do cabelo verde, a 2 é do cabelo azul e a 3 é do cabelo rosa. Então são 3, meio que, assim, inteligência artificial que vai tomar conta do cara. De novo, as 3 tem praticamente a mesma aparência e elas são todas assim, sabe, Nossa, como você é bonito, como você, nossa, é um cara legal, nossa, como você é um cara agradável. E ele, tá, entendi. E aí ele vai pegando a roupa dele, né, que ele tem guardada, ele vai se trocando. E ele percebe que elas meio que conversam entre si, elas não chegam a brigar, mas falam, ah, você tá querendo a atenção dele, você só quer que ele fique só olhando pra você. Aí, falou assim, é, a gente queria se apresentar ontem pra você, a 1 e a 2, só que a 3 bloqueou a gente. Aí, ela falou assim, eu não bloqueei nada, é porque vocês não sabem apresentar as coisas direito. Tipo, elas começam a dar uma discussão ali, entre as, e ele tá, mas são 3 inteligências oficiais, elas tão brigando entre si, irmão, o que que tá acontecendo, né. E aí, ele pega e começa até a mudar de roupa, e elas começam a olhar pra ele. Ou é só olhar, a ficar falando, nossa, mas ele é bonito mesmo, não sei o que, um corpo bonito. Aí, ô, dá pra dar uma privacidade aqui, por favor? Se você ficar me olhando, vai ficar meio feio, né. Aí, elas somem depois, e depois ele veste uma roupa, que acho que ele ia sair, ou pra ver como é que tá as roupas dele. Ah, nossa, as 3 começam a flertar praticamente com o cara. Enfim, nossa, eu já tô até vendo pra onde vai essa história. Eu tô até medo de virar um prankster das ideias. Mas, enfim, elas tão ali, tão falando o que elas podem fazer. Uma, cuida da parte de entretenimento, cuida da parte, sabe, de rede social, do que ele pode usar e tudo mais. A outra cuida da parte da cozinha, coisa que ele pode comer e tudo mais. Tanto que uma chega, tá até comendo alguma coisa, o que não faz sentido nenhum roubar. Na verdade, uma holograma, ficar fingindo que tá se alimentando. E a outra cuida mais de como a casa funciona e tudo mais. Tanto que ele fala, ó, eu tô com a roupa meio suja, eu vou lá lavar. Ela fala, não, 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 pode deixar aqui que eu lavo pra você, meu senhor. E aí, ele, tá bom, bagulho meio estranho. Mas, enfim, nisso, o nosso queridíssimo Abe, ele começa a, tipo assim, fazer algumas perguntas. Ou conversar com as duvidotes, mas elas começam meio que a desviar o assunto. Porque, justamente, ele começa a se perguntar, tipo, Poxa, mas o que será que deve ter acontecido com o cara que morava aqui? E aí, quando ele fala, né, o nome do cara, porque eu acho que eu não expliquei direito, mas só falando que o registro que ele pegou tava no nome de outra pessoa, que era justamente o antigo morador desse apartamento que ele tá da Fazbear Tower. Então, ele meio que botou como se fosse dele, mas ainda tem o registro que é do cara. Então, ele tá usando o apartamento meio que sem permissão. E aí, então, ele vai lá conversando e as duvidotes desviam do assunto. Inclusive, ele começa a reparar que dentro do apartamento tem um alçapão, né? Ele vai reparando, tem um alçapão ali. Mas, ó, o que é esse negócio aqui? Elas não falam nada. Elas falam, ah, não, não vou falar não. Não que elas não falam não, elas mudam de assunto, elas ficam falando de outras coisas. Ah, vamos ver um filme, vamos fazer não sei o quê e tudo mais. Aí, cara, tem alguma coisa acontecendo. Essas meninas tão com treta. Essas meninas tão de treta. Elas tão de alguma palhaçada. Pra explicar outras coisas também que vão começar a aparecer, ele também tem um papo com elas que ele vai tirar o nome delas. Porque ele meio que, tipo, tem uma discussãozinha com elas. Porque elas ficam falando muito. Nossa, as três coisas ficam falando muita coisa com ele. A 1, a 2 e a 3. Até que chega num ponto que ela fala, não, porque se você for comer, você vai ter que... Vai, nossa, você vai ter que pegar aqui. E tem que... A sua pressão sanguínea, não sei o quê, as vitaminas. Aí ele fala assim, ó, não dá tanta descrição não, por favor. E ela fica triste. Aí, que é a 3, no caso. Aí eu falo, mas o que aconteceu? Por que ela tá chorando? Aí eu falo assim, ó, é porque o trabalho dela é fazer isso. Se você negar o trabalho dela, ela vai ficar desse jeito. Nós temos emoções. Então, tipo, é uma forma da gente reagir, tipo, pô, não faz isso. Aí, ah, entendi, pô, não foi minha intenção. Aí ele tenta consertar isso, falando assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos pôr um nome pra cada uma de vocês. Você 3, se você tá triste, eu vou dar o primeiro nome pra você. Você vai ser a Rose. Aí ela fala, Rose, como se uma rosa, né? Porque ela é toda rosa, aquela coisa toda. Sim, você vai ser a Rose. Ele chega na 1 e fala assim, ó, você vai ser a Gemini. Que é de, acho que de Gênesis, né? De Gemini, que lembra, é mais coisa de Gêmeos, na verdade. E aí eu acho que eu troquei o Ori também. É a azul que é a primeira e a segunda que é a verde. E aí ele chega na verde e justamente fala, você vai ser a Olive, que vem de Oliva. Que lembra, né, a parte lá da azeitona, aquela coisa toda. Ele fala assim, não, então vocês vão ser Gemini, Olive e Rose. Beleza? Aí elas ficam felizes. Ah, que legal, que bonitinho e tudo mais. Bom, os dias vão passando. Ele vai fazendo mais algumas perguntas. Ele tenta ver o que é esse tal desse alçapão que ele achou dentro do apartamento. Ele começa a ficar meio, sabe, se perguntando. As bobidotes não vão falar, então ele vai ter que descobrir por ele mesmo. Mas o que acontece antes? Ele tá trabalhando e no meio do trabalho ele torce o tornozelo. Nessa dia ele torceu o tornozelo, ele não consegue mais ficar se louco ou não vendo tanto. As bobidotes, por incrível que pareça, por mais que elas sejam hologramas, elas também são um pouco estranhas porque elas conseguem interagir com o cara. Sabe, fazer curativo, fazer essas coisas e tal. Então, tipo assim, elas são hologramas, mas ao mesmo tempo é muito estranho. É muito estranho explicar. Porque elas não são 100% físicas também. Mas aí fizeram lá a tala, tudo pra ele ficar curado. E aí ele ficou de cama, né? Tanto que ele teve que dormir até um pouco mais. Nessa noite que ele tá dormindo, ele começa a escutar uns barulhos. Ele começa a escutar uns barulhos, mas bem baixinho. Vindo do 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 sapão. E aí, na hora que ele vai querer levantar, as bobidotes levantam também. E na hora que ele vai falar, pô, mas vocês não desligam? Pô, vocês não dormem? Vocês não fazem nada? Eu tava querendo ir pra cozinha. Aí ela fala, a gente tem o comando e a gente não desliga nunca. Aí ele já fica cabreiro. Fala, ué, elas não desligam nunca? Se eu mandar parar, vocês vão parar? Ela fala, não. Nós não paramos. A gente continua firme e forte no objetivo. Aí já, vixe, rapaz. Vixe, a gente complicou. E aí ele pega e vai, né? Tentando descobrir o que é esse barulho. Chega na outra noite, que ele ainda tá com o tornozelo meio zoado. E aí ele meio que tenta fazer uma, sabe? Meio Solid Snake, meio espião assim. Tentando não fazer barulho. Ele vai e tenta chegar perto do sapão. Ele escuta o barulho. Até que ele grita, tipo, acendo as luzes. Quando ele acende as luzes, não tem nada. Mas o barulho que tá ali embaixo para. Mas as bobidotes aparecem. E ele tá bem no sapão. E aí ela fala, você não quer um snack, né? Quer comer uma coisa à noite? Aí ele fala, ó, eu vou comer, mas você vai ter que me explicar o que é isso aqui. Você vai ter que me explicar o que é isso aqui. Porque eu estou preocupado. Aí ela fala, eu tô vendo que os seus níveis de pressão, o seu coração tá acelerado. Poxa, tô vendo que você tá preocupado. Aí ela fala assim, não, então tá. Então pra você me aliviar, explica o que é esse negócio aqui. E as três começam a trocar ideia com ele. Fala assim, olha, o que tá aí, na verdade, falando bem mais pra você. Nós somos a geração 2 das bobidotes. Fala geração 2. É, então, a gente é, na verdade, é uma nova versão atualizada, porque as bobidotes anteriores, a Gen 1, elas foram meio que excluídas do negócio por conta de vários problemas. Mas elas eram robôs de verdade. Elas vinham 100% e tudo mais. E aí o que acontecia? Elas têm um sistema, né, dentro da Fast Bear Tower, que elas caminhavam entre si, assim, elas caminhavam entre os apartamentos e serviam as pessoas. Mas deu problema e agora a gente foi trocada pelas, né, elas foram trocadas pelas bobidotes Gen 2, que é justamente o que a gente tá apresentando ali. Mas elas não foram completamente desativadas, elas estão ali embaixo ainda. Então ele fica... Então quer dizer que tem outras coisas, assim, embaixo e vocês não pensaram me avisar. Ah, você, a gente não acha necessário, porque agora a gente é muito melhor, a gente faz muito mais coisa, tem muito mais funções. Fora que a gente também dá comando pra essas antigas. E elas não entram aqui. Pode ser que alguma, né, quando a gente se desativa à noite, pode ser que alguma, né, queira vir pra te ajudar. Aí ele fala, me ajudar? É não, ela só vai vir aqui pra te ajudar, ela não vai fazer nada mais além disso. Aí ele já fica cabreiro e fala, meu Deus, onde eu vim me arrumar, né? Tô aqui tentando pegar o dinheiro pra minha mãe. Tô agora morando num lugar legal, mas tem um ruim andando embaixo do meu apartamento. O que que tá acontecendo? Bom, agora ele começa a ver algumas outras coisas bem sinistras que vão acontecer com ele. Primeiro, que ele tenta meio que ficar calmo, ficar de boa, por conta de toda a situação que ele tá passando. Mas ele vai tomar um banho e as boobidotes, meio que tipo a Rose, principalmente, fala assim, ó, eu vou tomar um banho e fica de boa aí e eu só quero água quente. Só o problema é que a água tá mais quente que o normal. Quando ele tá na banheira, né, com a aguinha lá, e aí ele fala, ó, diminui a temperatura. E ela vai aumentando a temperatura. Ele fala, diminui, diminui. Quando ele percebe, ele fica implorando pra diminuir, o negócio já tá fervendo. Ele dá um pulo e aí o negócio tá fervendo. A água tá borbulhando de quente. Ou seja, ele ia ser cozinhado vivo. Quando ele começa a ver isso, ele fala, meu Deus, elas tentaram me cozinhar, Jesus, o que que eu faço? E ele fica pistoleta com elas. Ele tomou um monte de queimadura. E ela fala assim, ah, foi de novo as coisas da primeira geração. Elas tão bagunçando meus circuitos, eu não tô entendendo o que que eu faço. E aí, ela fala, a outra, né, ela fala, ó, pega aqui pra você curar, né, as suas queimaduras, pra você ficar de boa. E fala, mano, mas o que que tá rolando? O que que tá acontecendo nesse inferno? E aí, elas falam que toda hora é a parte da geração 1. Tanto que depois vai ter até um evento em que ele vai comer um lanche de atum, junto, né, ali com as boobidotes. E o lanche faz ele passar mal. Ele tem uma intoxicação alimentar. Ele fala, será que elas tão trocando até minha comida? Será que elas tão, mano, não é possível, elas me deram comida estragada de propósito. Enfim, ele vai começar a ter essas neuras. Mas em paralelo a isso, enquanto ele tá trabalhando, tem um detalhe muito legal. Que ele vai falar com o Preston de novo. E o Preston e ele estão na Daycare. Justamente o lugar do nosso menininho Sun. E também o Moon, né, o Daycare Attendant. E aí, ele tá lá conversando e tudo mais. E fala, ó, esses geradores que tem aqui no meio, eles servem pra justamente ficar com esses holofotes ligados, né. Pro negócio, caso acabar a energia, esses geradores continuam ligando aqui. Eu falo, por que que precisa dos geradores dentro da Daycare? Eu não entendi. E aí, ele dá uma explicação pra isso, né. No jogo não deu explicação nenhuma, mas aqui no livro tem. É justamente por conta que o Sun, ele era um animatrônico de teatro. Ele tinha uma programação bem intrínseca dentro dele de se transformar em Moon quando as luzes acabavam. Mas ele ficou tão agarrado a essa programação que o negócio acabou bugando o sistema dele. Então, eles decidiram mudar o Sun pra um lugar mais claro, um lugar mais agradável. E que, tipo assim, deixa ele mais de boa, pra ele poder ficar sempre como sendo o Sun. Então, caso aconteça alguma emergência, tem os geradores lá pra, sabe, o Moon não vir à tona. Porque eles tão tentando reprogramar, né, o Daycare Attendant, mas tá muito difícil. Enfim. E aí, então, acontece isso. Os geradores acabam, né, não suportando a carga que precisam. E o Moon começa a vir pra cima. Eles vão, correm, tentam, sabe, distrair o Moon e tudo mais. E aí, eles conseguem depois ligar os geradores e volta tudo ao normal. Mas agora, voltando às boobidotes. Ele vai tentar falar com elas. Trocando ideia, fala assim, mas eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Eu preciso falar com essas boobidotes, então, da geração 1. Aí eu falo, ó, elas não vão te ouvir. Não vai ter como, elas não vão te ouvir. Pode ficar, esquece elas. Deixa elas lá embaixo. E aí, ele fala, não, mas os negócios vão continuar acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, ele vai tentando pensar, falar com as boobidotes, mas não tem jeito. Toda hora desviando do assunto. E ele começa, né, a pegar e tentar ver se ele consegue algum plano. Enquanto ele tá escrevendo um notebook lá, falando algumas coisas pra mãe dele. Isso é um detalhe que eu acho que deixei passar um pouco. Mas ele vai mandando e-mails pra mãe dele. Conversando com ela em vários momentos da história. Ele vai trocando ideia, falando de como agora ele tá realizando o sonho. Ele tá nas torres da Fesber, onde ele consegue ficar lá de boa com o apartamento pra ele, tranquilinho. E aí, ele fala, tô realizando o sonho, tô ganhando mais dinheiro. Podendo pagar o tratamento e tendo um lugar legal pra morar. Ele começa a querer ter a ideia de querer contar pra mãe as merdas que estão acontecendo. Mas ele acha que não é melhor, não. Ele vai tentar ver se ele consegue resolver por ele mesmo. Quando ele começa a ter esses pensamentos, ele percebe que tem uma parte de cabo passando. Ele dá uma olhada bem do lado do alçapão e o alçapão tá um pouco levantado. Como se alguém estivesse olhando pra ele. Quando esse alguém percebe que tá sendo olhado e tal, o alçapão fecha. Ele vai correndo pra ver se tem alguma coisa e quando ele chega lá, o alçapão tá fechado. Aí ele não sabe se foi a cabeça dele ou se ele realmente viu alguma coisa. E a história acaba. Como eu falei pra vocês, o quinto livro, a capa dele já é Boobie Dots Conclusion. Ou seja, é a continuação dessa história. Porque a história ficou muito maior. E é só pra vocês entenderem que dentro da Fazbear, eles começaram a ter programações muito mais avançadas. Essa história tá servindo pra justamente dar alguns paralelos. Primeiramente, os paralelos talvez comecem a dar a ideia das emoções. Eu sei que no quinto livro vai ter mais ainda detalhes do porquê os Glam Rocks, eles sentem emoções. Porquê a Roxane chora. Porquê que o Monte Gomer é todo atacado. Mas também vai ter agora a ideia de que a programação avançada da inteligência artificial tá dando mais personalidade pros bichos do que deveria. E eles tão começando a entrar em conflito. Principalmente que o conflito tá vindo da geração 1 com a geração 2. Que é justamente essa geração das Boobie Dots, aquela coisa toda. Esses bichos não aparecem no Security Breach, as Boobie Dots. É uma ideia de ser tipo uma Alexa da vida, melhor dizendo. E aí o que acontece? O problema é que o bagulho tá ficando cada vez mais sinistro e ele não sabe como resolver. Então talvez seja mais isso que a parada tá rolando pra ele e tá ficando cada vez mais sinistro na situação do Abe. Mais outros paralelos que tá dando é do Music Man. Justamente falando que ele já teve essa programação de ele fazer o, sabe, de andar e tudo mais. Como se fosse um animatrônico normal, mas viram que era meio complicado. Tentaram isolar ele lá na Fastcade. E agora também falando um pouco do Day Care Attendant. Falando do que que aconteceu, que ele era um apresentador de teatro. E é por isso que ele fazia as coisas, mas não deu certo porque o lugar precisava ficar escuro. E aí ele já virava o Moon na hora, né? Pra galera poder... Aquela coisa de cinema, né? Deixa tudo apagado. E aí na hora que fica tudo apagado o Moon aparece. Então mudaram ele pra parte da Crash. Bom, agora molecada tem um epílogo que a gente vai ver. A molecada do barulho tentando ver a par do Mimic. Que é justamente o epílogo de Submecanofobia. E aí nós podemos ir finalmente pro quinto livro. E tá justamente já na sequência da parada. Onde vamos continuar o Tales from the Pizza Plex. Aí tem mais outros livros que vão vir. Eu acho que agora em junho e julho. E vai continuar ainda pro resto do ano. Então, molecada, se inscreve. Deixa o gostei aí também. E ativa o sino pra vocês não perder nada que tá acontecendo aqui. Manda nos comentários coisas loucas e insanas que vocês gostaram de ver aqui no canal. E se inscreve, ativa o sino porque vai vir a parte final do epílogo. Falando mais sobre o Mimic e trocando ideia com vocês. Muito obrigado pessoas. Muito obrigado por terem assistido. Me despeço de vocês. E até a próxima.